Seguinte, pessoal, estamos aqui agora, dessa vez, na Megamotos em Lauro de Freitas. A gente fez um Tour Megamotos. Vem, Pablinho. Tour Megamotos hoje. Fomos lá na calçada. Depois fomos para... Dois Leões. Dois Leões. Estamos aqui em Lauro de Freitas. São três vídeos diferentes, mas a gente já fez em um dia só o Tour em todas as Megamotos, comprovando que aqui, que a gente está em Lauro de Freitas, mas Salvador e região metropolitana tem pelo menos três concessionárias e ainda temos uma concessionária lá em Santo Antônio de Jesus, né? Exatamente. Então agora a gente vai apresentar para vocês o que tem de novidade, o que tem na loja, mostrar um pouquinho para quem não conhece e para quem já conhece, continue acompanhando aí que tem muita coisa nova. Tem lançamento aí, moto antiga, mas com lançamento que é a Apache RTR. E tem aqui também, a gente acaba falando um pouco dos quadriciclos. Isso aqui é CFMoto. Referência em quadriciclo, né? Quanto é que está um desse aqui, Pablo? Rapidinho. Esse aqui está 62,990. Hoje é um quadriciclo 450 cilindradas, já vem com retrovisor, ele já vem com entrada de ar aqui, ele vem com guincho elétrico, vem com compartimento para reboque, direção elétrica, é levinha, levinha. Já vi que ele aqui já dá para duas pessoas, né? Dá para duas pessoas, ele é homologado para duas pessoas. Câmbio CVTEC canadense com reduzida, câmbio automático, refrigeração líquida, suspensão independente das quatro rodas, eixo cardã dianteiro, eixo cardã traseiro, tem bloqueio de diferencial, é um equipamento topado. E serve como implemento também, né? O cara que tem uma fazenda, um sítio, ele pode usar também para poder fazer trabalho dentro desse... Eu estou vendo que ele tem aqui o reboque, né? Já vem um compartimento para reboque, exatamente. Legal, cara, olha isso aqui. Isso aqui é o quê? Caixa de ferramenta? É, porta-treca. Legal, cara. Então é o equipamento hoje completo. 62, né? 62,990. Como é, financiamento... Aí tem duas formas de pagamento. Carmelho de crédito e à vista. Show de bola. Não financia porque não tem placa, né? Não pega a placa. Entendi. CFMoto, tá, gente? Referência. E vamos aqui, vamos logo pelo lançamento. Moto antiga, mas lançamento, que é a Apache RTR 200 ABS. ABS. Gente, essa moto aqui está atualmente 18,990, está com preço promocional. Não estou cobrando nem frete, nem imposto da fábrica para a loja. Mas depois, acabar esse lote aqui, a gente vai cobrar, tá? É uma moto hoje que ela conta com ABS na roda dianteira. Tem três modos de condução. Então você pode selecionar o modo. Vem com Smart Connect, que é aquele sistema que você conecta no seu celular via conexão Bluetooth para ver todas as características, todas as métricas do veículo. Já vem com embreagem e freio com ajustes na manete. Esses ajustes aqui, a CBS não tem, né? A CBS não tem. Um ponto negativo, que eu considero negativo para esse modelo, é que eles tiraram a conexão USB. USB, né? Eu até perguntei na Dois Leões. Eu não sabia tirar a conexão USB. Mas enfim, gente, eu acho que as vantagens que ela acabou... Somente a questão do ajuste do manete. Ficou muito legal isso aqui. Lembrando, é uma evolução, tá? Para quem tinha a primeira... Inclusive, encontrei um inscrito meu que é... Foi proprietário do primeiro modelo e ele está comprando agora essa aqui. Sim. E estava até agora falando comigo e ele falando, poxa, caramba, a moto ficou linda. Com esse farol novo e agora com a ABS. Ali, outro inscrito indo embora. Ali, outro inscrito indo embora. Comprou. Eu lembro que da última vez ele estava aqui. Estava aqui. A gente gravou da última vez em janeiro. Ele estava aqui. E é o seguinte, gente. Essa moto aqui, você tem a pronta entrega. Você faz a ativação em quantos dias? Três dias. Pronta entrega. Você não vai precisar ficar esperando. Não vai precisar ficar em fila. Sendo trouxa. Que alguém vai lá, apaga o ágil e toma a sua frente. Da CB300F. E muito menos esperar aí. Não sei quantos meses. Para você pegar uma Fazer 250. Tudo bem que a fila até, a lista, o tempo de espera de uma Fazer é até menor. Mas aqui, em três dias a moto está ativada. Tem a pronta entrega. E o preço? Qual é? Preço R$18,990. Esse primeiro lote. Divide no cartão? Divide no cartão. Então, financia. Aí o cliente entra em contato com a gente através do número 71-3378-5509. Pode ligar ou mandar mensagem no WhatsApp. Também tem o nosso Instagram, arroba megamotes ba. E aí você pode entrar em contato com a gente. Fala com um de nossos vendedores. E aí vai ver a melhor opção para você. Envio para todo o Brasil. Todo o Brasil. Então você que não achar aí na sua cidade. Ah, não tem aqui na minha cidade. Está aqui. Os caras enviam. Claro que você vai ter que pagar a transportadora. Ou vem aqui buscar, tá? Outra vantagem que eu quero logo falar aqui de início. Já que a gente está falando de moto que pode ser enviada para todo o Brasil. Fala do portal da Megamotos que vende peças. Então você aí de todo o local do Brasil que tem CFMoto, Shinerai e Dafra. Inclusive se você comprar essa moto e tiver qualquer moto antiga. Você vai ter aí o melhor e o maior estoque de peças do Brasil. Exatamente. Vamos lá. Se você hoje possuir moto da linha Dafra ou moto da linha Shinerai. Nós hoje somos considerados a maior loja de motopeças dessas duas marcas em território nacional. Então temos muitas peças. São mais de 15 mil itens diferentes. Então você vai encontrar uma grande variedade. Claro, a gente não vai ter tudo porque nós não somos a fábrica. Mas você vai encontrar tudo e acima de 200 reais com frete grátis. E se você quer inscrito, tem o cupom CHICOSEPÚVEDA que vai lhe dar 10% de desconto. Valeu, Pabrinho. Então aí, galera, não tem desculpa, tá? Só para fechar esse lance do enviando para todo o Brasil. Você já enviou moto para quais lugares do Brasil de inscritos do canal? Descrito do canal, já mandei para Santa Catarina, foi uma Horizon. Já mandei para Fortaleza, foi uma Next. Você lembra da moto, cara? Para Tocantins, foi uma NH. Para o Acre, também foi uma NH. Caraca, velho. E para São Paulo, eu acho que foi Shinerai. Agora não lembro qual modelo. Você lembra do modelo, cara? Lembro. Putz, grila. Ah, e enviei para o Rio de Janeiro também um Apache 200. Que massa, cara. Então tá aí, gente. Já teve muita gente aí de fora do estado da Bahia que já comprou moto na Megamotos. E é o seguinte, tem essa cor aqui preta, preto brilhante. Preto brilhante, azul fosco. E o azul fosco é lindo, cara. Eu até perguntei para esse cliente que é inscrito meu. Falei, pô, por que você não pega a azul fosco? Ele disse que ele é rubro negro. Cara, essa azul é muito linda, cara. E já vem... Ó, gente, outro detalhe que talvez eu até não tenha comentado na CBS, mas já vem com o protetor de motor, tá? Já vem com esse protetor de motor. A moto completa, completaça. Põe, né? O completo, toda completinha. A moto tá top. Aqui é a nossa linha Shinerai. Eu tenho os patinetes elétricos à pronta entrega. PT3. Acabou a última unidade hoje do PT4. Então eu tinha PT4 Pro. PT4 é legal, né? Poxa, hoje eu considero da linha de elétricos. O melhor de todos. Ele é mais resistente à água do que os outros modelos. Sim. Tem uma autonomia muito boa, além da potência, que são 3 mil watts. E o conforto que ele lhe dá. Mas, infelizmente, eu não tenho hoje aqui pra demonstração. Porque o último eu entreguei, eu mesmo fui entregar na casa do cliente, hoje de manhã. Legal. Lembrando, essas motos aqui, esses sitcocos, né? Esses patinetes aqui, eles são pra utilização em locais fechados, condomínios, né? Não é pra você usar na via pública, tá, gente? Porque não emplaca. Então é sempre bom deixar claro isso pra vocês. Uma observação, Chico. Tem lugar que já é, na legislação da cidade, do município, já é obrigado o emplacamento. Então aí pode andar na rua. Ah, é, é assim, ele tá preparado pra emplacar. Sim, ele é homologado pra emplacar. Mas tem cidades que não aceitam. Tem cidades que não aceitam, também não permite o uso na via urbana. Entendi. E já tem cidades que já estão aceitando. Normalmente são aquelas que já tem estrutura de uma ciclovia, já tem um trânsito mais educado. Aqui, infelizmente, a gente ainda tá um pouco retrógrado. E vamos aqui pra... Essa aqui é o meu xodózinho. S-H-E-S. Gente, essa moto aqui é uma moto elétrica. Já fiz teste, já fiz teste de autonomia. Entregou aí, logo na terceira carga, entregou 80% da proposta que a Shinerai fez de 80km de autonomia por bateria. E sem perder torque, sem perder potência, usando uma bateria. Porque ela, infelizmente, não usa duas baterias em ponte simultaneamente. Então, o compartimento dá pra duas baterias, mas você tem que usar uma por vez. Mesmo assim, ela mantém o torque e a potência, diferente da concorrência, que precisa de, pelo menos, duas baterias ligadas em ponte pra poder ter essa potência. Então, o torque e a potência. Então, esse é o diferencial da S-H-E-S que eu percebi. E olha que eu já tive moto da concorrência. E eu vejo também outra coisa que eu até falei pro Pablo, que a concorrência... Pessoas que compraram moto da concorrência estão usando a bateria dessa moto aqui pra colocar na moto da concorrência. Porque a concorrência não consegue entregar a bateria. A gente tem a bateria pronta entrega, né? Temos aqui na loja. Se quem quiser comprar, fala com a gente aí. Não tem? Esse negócio vai ter que esperar 200 anos. Não. Aqui você espera, no máximo, o tempo do cartão aprovar a compra. Rapaz, que loucura, hein, velho? Quanto é que tá a bateria? A bateria tá R$ 5.990. E essa moto? E a moto R$ 19.990. E aí, pra você que quer deslocamento do trabalho, quer fazer aquelas coisas urbanas, comuns, corriqueiras, vale a pena sim. Xixi, tem pneu fino. Claro, fi, tem que ter pneu fino porque menor arrasto. É uma moto elétrica. Então, visa total economia. Então, você tem que ter uma moto com pouco arrasto e uma moto leve. Então, eu particularmente gostei. Inclusive, vou pedir ao Thomas, seu lindo, manda pra mim, hein? Tô esperando a minha SHI porque eu quero mostrar pro meu pessoal, pros meus inscritos, conteúdo de moto elétrica. Você aí que tá me assistindo, se você quiser conteúdo de moto elétrica, deixa aí, tá? Eu garanto pra você aí que quer fazer uso urbano, tá? Uso urbano, galera, tá? Nada de trabalhar, de fazer entrega. A não ser que você tenha aí um pequeno negócio, vai colocar um bag e vai fazer entregas de produtos leves, tipo alimentos. No raio pequeno do seu pequeno negócio, tá? Ou mesmo se você vai fazer entrega por aplicativo e vai trabalhar numa área menor, tá? Que você tenha ponto de recarga. Sim, com um bag. Sim, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Eu testei, eu achei muito honesta. É uma moto extremamente honesta. E que já no meu teste entregou 80% da autonomia prometida. Lembrando, a autonomia prometida pela Shinerai com uma bateria 80km. Com duas, 160km. E ela bate depois da décima carga, né? Ela já entrega todo o potencial. Eu gostei, tá, Pablo? Gostei mesmo. Tem pontos negativos? Tem sim. Inclusive eu fiz um vídeo aqui. Pode procurar aqui no canal. Mas eu aprovo e recomendo essa moto. Fiquei... E a case, né? Aquele case que eu sempre falo aqui com os inscritos. Que você insistiu, insistiu, insistiu. Foi difícil fazer ele testar, galera. Foi, gente. Eu não queria. Mas eu me apaixonei, tá? Então aqui, tá recomendado. Essa aqui, lançamento. Lançamento. Worker 150. Qual o diferencial dessa pra Worker 125? Primeiro motor, né? Motor. Motor, ela veio praticamente a mesma moto. Em termos de material, escapamento. A moto é a mesma. Vai mudar a motorização. O farol mudou. Realmente ela tá um estilo mais cross. Por isso que o nome é Worker Cross. O Bill me falou que a suspensão melhorou. Melhorou, sim. Ele falou que a suspensão ficou melhor. Provavelmente eles mudaram pro fato do peso da motocicleta. Ele falou que eu disse pro Bill, mas mudou mesmo. Ele falou, cara, mudou. A suspensão ficou melhor. Então, mas é basicamente o mesmo modelo, né? Não teve... Na parte estética, a gente não consegue visualizar muitas diferenças. Acredito eu que seja a mesma. Painel, né? Painel diferente. Painel eu já vi. Painel diferente. Diferente o painel. O painel diferente, o bloco óptico e o paralama dianteiro. E o paralama traseiro. Deixa eu ver. Eu tô vendo aqui que os controles são... São os mesmos. Ah, não, cara. Melhorou, ó. Ah, muito melhor. Puts, era uma coisa que eu ia reclamar da Worker. Olha só, gente. Agora é aquele que se aperta e volta. Melhorou, galera. Ó, controle melhor. Ah, ah. Parabéns aí, Shinerai, viu? Legal. Legal a evolução. Retrovisor mudou. Mudou, retrovisor melhor. Bem melhor. Ó, redondinho, acho que tem mais a pegada, né? Ah, caralho, achei legal. E, confesso, gente, vocês aí que já viram fotos daquela branca com azul e o tanque branco, vocês falam, meu Deus, parece uma... é uma moto das antigas, tá? Há dois tempos. Pessoalmente, é bem bonita, tá? Eu gostei do acabamento. E pra galera de customização, isso aqui é um prato cheio, tá? Galera, botar um pneu aí diferente, uso misto, até mesmo birradão. Dá pra colocar a altura aqui, ó. Dá pra tirar até esse segundo paralama. Dá pra fazer uma customização muito legal. Se quiser também tirar esse paralama aqui da frente, dá pra fazer muita customização. E é uma moto extremamente barata, acessível, pra você que quer fazer deslocamento na cidade. Da mesma forma que eu não falei da SH-E. Pequenas entregas com bag, né? Utilização do bag, nada de colocar fardo de 30kg de cada lado. Esquece isso, gente. Não é feita pra isso. É pra você se deslocar. Mas dá pra fazer trabalho com essa moto? Afinal, ela faz 50km por litro, dependendo da mão, tá? Porque eu já testei isso. Se você quer rodar na cidade 80, 100km por hora, não vai fazer. Se você fizer a média de 60, 40, 50 na cidade, você vai fazer 50km por litro fácil, dependendo do seu peso também. Eu consegui bater 47, entre 45 e 47 com essa moto, rodando a 60km por hora na cidade, tranquilamente. Ela vai a 90, vai de boa, tá? Vai 90 porque eu pego a Via Expressa e ela vai a 90. E agora com essa suspensão com maior custo, ficou melhor ainda. E eu quero mandar um beijo pro meu amigo Bill, que já testou e já aprovou. E eu quero dizer o seguinte, vale a pena sim, tá? Pra você que tem uma moto maior também, tem uma Harley, tem uma moto, uma BMW, uma moto grandona, quer ficar low profile, quer ficar lá invisível no trânsito, sem chamar a atenção de ninguém, pega uma moto dessa. Quanto é que tá uma moto dessa, Paulo? Se eu falar o preço, ninguém vai acreditar, não? Quanto é que tá, Fabio? 9,990. Fala aí, Fabio. 9,990. 9,990. Tem moto mais barata que essa, 150. Agora vem cá, e ó, e a... Você tem a Worker 125 ou já vendeu tudo? Já vendeu tudo. Quanto é que tá a Worker 125? A Worker 125, 8,990. Então ela é mil reais mais cara. Mil reais a mais. Pô, e o motor faz a diferença, cara. Só que é 150. Legal. É igualzinha a minha, gente, só que agora é a versão 150, tá? Essa eu acho linda. Banco café, né? E, gente, é linda. Eu curto demais essa moto. Eu curti, tá? Aprovada, tá? Agora, lembrando, ela tem as limitações. É uma moto pra uso urbano, tá? Não adianta você meter na rodovia. Não foi feita pra isso. Ela vibra pra caramba. E outra coisa, comprar a moto aqui é garantia de que você vai ter uma ativação correta. Uma moto que não vai ficar soltando parafuso, nada disso. A minha não teve absolutamente nada. Nada de soltar parafuso, tá? Então essa é a vantagem, porque você já tem experiência pra caramba, né, Pablo? E, na verdade, tio Chico, antes mesmo de você pedir pra ter um cuidado especial, eu falei, não, mas a gente já faz isso. Sim, foi essa... Eu fui muito enfático, né? E você falou, não, cara, a gente já faz isso. Você falou, não, porque eu tenho uma Harley, aí a Harley eu tenho que colocar trava química. Eu falei, mas a gente já coloca nas notas. É verdade. Tanto que eu não tive, até hoje, nenhuma reclamação nas Worker. Sim, é verdade. E, gente, não tive nenhum problema, porque a ativação da Worker e das motos da Chineray aqui já são com trava química. E precisa mesmo, porque, inclusive, no manual tem isso. Eu li o manual. Tem pedindo trava química, porque a moto vibra mesmo. Exatamente. É uma moto que hoje, todas as motos da Chineray, ela tem mais força do que o normal de uma moto comum, pra cilindrada, pro porte. Então, se você pega uma Jet, pega uma Jet 125, uma Worker, todas essas motos aí, elas são mais potentes do que o normal. Então, isso faz com que a moto vibre. E isso acaba folgando as peças. Por isso que precisa da trava química. Show de bola. Lembrando, ó, galera, freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira. Essa moto é muito legal pra você que tem uma grana aí, tem uma moto grandona, não quer usar no dia a dia, quer ficar low profile, pagar um seguro muito irrisório e andar sem dor de cabeça, economizando pra caramba e deixando a sua moto grandona pro final de semana, vai na Worker 150, quase que eu falo 125, mas vamos lá. Aqui são a nossa linha da Afra, na Apache ABS já mostramos, Cruisin 150, a galera já conhece, já aprovou a moto. Eu gostei do acabamento dela, eu falei lá na da calçada, vou repetir aqui, acabamento diferenciado, tá? O acabamento é muito bom. E fala do bloco óptico dela. O bloco óptico dela, né, são aqueles chamados de canhões, então ela tem um canhão de luz que aponta em linha reta e um canhão de luz que aponta na direção do acostamento, que faz com que você tenha uma visão mais ampla da pista, até se vir algum animal, algo na acostamento, você consiga visualizar com antecedência. Além do DRL, né? Além do DRL, todo esse farol aqui é em LED. Muito legal. Não é que a moto seja em LED, o farol é em LED, tá? Porque essa DRL aqui fica linda. E deixa eu só mostrar o detalhe, muito importante, que eu citei lá na loja da calçada, é o AeroKeep de linha, tá? De série. E o AeroKeep é uma manta metálica que envolve o flexível de freio, evitando a fadiga. Então quando superaquece o freio, aquele dia quente mesmo, o freio não fica borrachudo exatamente por causa desse AeroKeep. E aqui é já de série. Outra coisa que eu fiquei muito satisfeito é o acabamento dessa moto, tá? Bem diferente mesmo. Geralmente as motos da Sim, a minha Sitcom, eu sei que a Sitcom é uma moto mais antiga, né? Ela não tinha um acabamento primoroso. Então você vê a evolução e a Sitcom é uma moto já mais antiga, né? Mas você vê que a Sim ela evoluiu muito. E olha o acabamento, tá? Piso. Eu gostei muito, tá? E dá pra colocar também bagageiro depois, é só comprar o acessório. Tem bagageiro embaixo do banco e acabamento em alumínio. Bem legal. Quanto é que tá essa Cruisin? Cruisin R$16,990. Também a pronta entrega. R$16,990. Aqui a nossa NH... Essa é a favorita da galera, né? Tem muita gente comprando aqui. Já estamos ansiosos aqui. Eu tô com ansiedade esperando a R$300,00. R$300,00, né? Galera, vai chegar em breve, tá? O Pablo já me falou que em breve a gente vai ter a R$300,00 aqui, né? Com certeza. E eu queria perguntar a vocês o que é que vocês acham de eu deixar uma NH190 na mão de tio Chico pra ele testar. Agora eu só vou entregar uma moto a ele se a galera curtir muito aqui esse vídeo. Ó, galera, deixa aí a curtição e coloquem nos comentários se vocês querem ver tio Chico com a NH190, tá? Não é a R$300,00 ainda não. Não, a NH190. NH190, tá? E essa moto tem uma saída muito boa. Quanto é que tá essa moto? Essa moto R$18,990. Volto a falar, a moto, toda a linha da Afra vai ter ajuste, então todos estão com preço de 2022, então vai ter agora, provavelmente mês que vem, ou quando acabar esse lote, vai ter reajuste. Então quem tá esperando, achando que vai diminuir ou esperando alguma coisa, se não comprar agora, vai comprar mais caro. Então, se antecipem, comprem com o preço de 2022 pra pagar mais barato. Curiosamente, ela tá o mesmo preço da... Da APAXA BS. Da APAXA RTR, né? É lançamento. É lançamento. Foi o que eu disse, a APAXA BS, a gente não tá colocando nem frete nem posto. Então são poucas unidades que a gente conseguiu isso junto com a Afra, pra conseguir colocar a moto sem frete e sem imposto. A Maxi tem uma saída muito legal, inclusive aqui são as motos que a gente vai entregar hoje, essas três aqui. E aqui, o que me surpreende, é uma moto que ainda sai bastante, né? Sim, sim. Ela tem uma saída superior à sitcom. Aqui na nossa loja. Talvez em outros estados, outras lojas. E é uma moto que tem uma potência maior, né? A gente torca, muita gente usa a Maxi pra viagem, né? E aí já tem outra pegada. Muito mais conforto. E também robustez, ela tem até freio de mão. Ainda tem... Essa versão tem freio de mão? Freio de mão, galera. Aqui, ó. Freio de mão. Você vê como é uma gigante essa moto. Tem os dois compartimentos, né? É legal. É legal mesmo, ó. Completona. É outro acabamento, tá? Quanto é que tá essa aqui? Essa aqui tá 38,490. E a Cruisin 300 tá quanto? A Cruisin 300, eu até falei com você que chegou, mas já acabou. Mas você tem preço dela? Tenho, 32,990. Essa tá 38? Essa é 38,490. E a Cruisin? Cruisin 300, 32,990. Beleza. A Cruisin 300 tá chegando e acabando. É, chegou e acaba. Então reserva logo, galera. Já deixa logo o contato. Rosi tá ali, né? Tá. Com a Rosinha ali, ó. Trabalhando. Então já deixa logo o contato. Se você tem interesse em reservar tanto uma Maxi 400 quanto a Cruisin 300, deixa o telefone. Mesmo que não tenha, deixa reservado. Porque já fica logo certinho. Você não perde. E também fica até mais fácil pra você poder fazer o pedido, né? Exatamente. Na verdade, nós temos o costume de trabalhar com motos à pronta entrega. Porém, tem modelos que ainda por serem modelos mais escassos e também a Cruisin por ser lançamento, a gente não consegue ter ela com estoque tão grande pra atender toda a demanda. Mas no caso da Cruisin, da Maxi, da Citcom, são motos que aqui no nosso estado, as pessoas compram mais por reserva, mais por encomenda. Já a Paixa, a NH, é uma moto que sai muito. Então a Dafra tem um giro maior. Vamos lá pras duas ali. Deixa eu tirar essa moto aqui da frente. Essa aqui eu conheço bem, vocês conhecem bem. Essa é a HI-175. Estou muito satisfeito. Consegui levantar a suspensão da minha. Não sei se você percebeu, Pablo. A minha tá com a suspensão mais alta. Mais alta. Deu outra vida a moto. Tô satisfeitíssimo, cara. Muito, muito mais confortável. E essa, aí antes que você falar preço e tudo mais, cara, sem dúvida, essa é a mais confortável da categoria. Eu tô falando de conforto. Posição de pilotagem, conforto do banco. É a mais confortável da categoria. Agora que eu consegui levantar a suspensão, ficou muito mais confortável. Você suspendeu a suspensão e abaixou o farol. Sim. Você fez aquilo a regular, né? Eu nem sabia que era possível regular o farol. Mas aí o Chico mesmo aprendeu e ensinou pra gente. Então os clientes que comprarem essas motos aqui e quiserem fazer os mesmos ajustes que o tio Chico fez, a gente faz. E qual o valor dessa lindeza aí? Essa aqui, R$13,990 no Pix. Cara, tem a moto mais barata da categoria. É, não tem mais barata que essa. E aí você pode trabalhar com essa moto, tá, Fih? É moto pra trabalhar. Tá prontinha pra trabalhar. Eu já coloquei na minha. Já tá com... Um baú jipe. Um baú. Já coloquei, tá? Então é uma moto prontinha pra você trabalhar. E você que quer se deslocar pro trabalho também. Moto trail. Moto legal. Acabamento muito bom. Eu tô curtindo. Tô satisfeito. E aqui atrás a gente tem a Jeff. Essa também é uma moto que... Da Shinerai. Moto pra trabalhar. Da mesma forma que a SHI. Eu tô dizendo pra você que quer comprar uma moto. A moto mais acessível da categoria trail. Eu vou dizer que essa é a mais barata da categoria street. Quanto é que tá a Jeff? A Jeff tá R$12,990. E no cartão eu consigo R$14,990. E você consegue dividir sem juros? Esse valor eu divido em 12 vezes sem juros. Qual o valor? R$14,990. R$12,990. R$12,00 sem juros? R$12,00 sem juros. E a SHI que a gente acabou não... A SHI é R$15,990 no cartão em 12 vezes sem juros. Legal. E eu consigo desconto pro Pix. Legal. Desconto pra vista Pix. Isso. Sem canelada, né? E lembrando, a Jeff, ela já tem um acabamento, na minha opinião, superior a SHI-175. Painel misto, tá? Aí é outra pegada. Eu gostei muito desse painel. Poxa, a SHI merecia um painel desse, viu? E eu gostei também do acabamento, dos controles, tá? Bem legal, cara. Bem legal. Já tem USB também. Eu pensava que isso aqui era um alarme. Eu pensava que isso aqui era um sistema da própria Mega Motos. Não, isso aqui é um USB, galera. Tá? Ela é bem mais completa, inclusive, do que a SHI. Tá? Parabarro. Sim. Tá linda, tá linda, cara. Tá linda. Bloco óptico com DRL. Completíssima. E moto carburada, tá, gente? Lembrando, tanto a SHI quanto a Jeff 150 são motos carburadas. E aqui atrás eu tenho a linha Shinerai de Jet, né? O carro-chefe da Shinerai. Carro-chefe. Queijo de sucesso. Todo mundo já sabe que a moto é top. Doze anos de evolução. Quem tem sabe da qualidade. O custo-benefício. Principalmente o custo-benefício. É uma moto extremamente acessível. E com a evolução aí que a Shinerai tem em doze anos. Então a Jet hoje eu consigo ela oito novecentos e noventa em doze vezes sem juros. A cento e vinte e cinco nove novecentos e noventa em doze vezes sem juros. Então a diferença dessa 50X pra cento e vinte e cinco é de mil reais. Mil reais. Gente, eu particularmente, eu testei a 50X. Era um modelo equivalente, né? Era Jet, mas era um outro nome. Isso. Era Jet, mas um outro nome dentro da modalidade da Jet, tá? E eu sinceramente eu pensava que era a cento e vinte e cinco. Mas não era. E gente, essa que é a cinquentinha, ela chega a noventa sem dependendo aí da... Sem enrolar o cabo, ela vai, viu? Agora imagina a cento e vinte e cinco, Fih. Você me disse que vai mais ainda, né? É, eu tô aqui pra dizer o seguinte. Eu sei que entrega setenta. Rapaz. Se chip tá dizendo mais... Eu tô dizendo, eu já testei e ela vai, viu? E essa aqui que é a mais barata. Mil reais mais barata, né? Ela é oito e novecentos e noventa. Oito e novecentos e noventa em doze sem juros. Ó, se você é de boa, vai rodar na cidade de boaça, isso aqui já te atende, tá? Agora, se você vai rodar na cidade, não é moto pra rodovia, tá, gente? Não é mesmo. Agora, se você vai rodar na cidade e não é tão de boa assim, vai na cento e vinte e cinco que você não se arrepende, tá? Com certeza. Pra subir ladeira. Sim, sim. Tudo isso a cento e vinte e cinco vai ser melhor. Também divide no cartão? Também divide, nove e novecentos e noventa em doze vezes sem juros. Caramba, mas essa aqui, cinquenta X, não é isso? Isso. E a cento e vinte e cinco? Nove e novecentos e noventa. Mas, e dividido no cartão? Dividido no cartão, nove e novecentos e noventa. E a JET, oito e novecentos e noventa. Ah, tá. Então, essa JET, cinquenta, oito e novecentos e noventa no cartão? No cartão. Doze vezes sem juros? Doze vezes sem juros. E a JET, cento e vinte e cinco? Nove. Nove e novecentos e noventa, doze vezes sem juros? Doze vezes sem juros. Cara, tá muito legal, tá muito acessível. Inclusive pra galera aí que quer sair do Buzú, a galera que quer trabalhar, não trabalhar, que eu tô falando, trabalhar com a moto. Eu tô falando que aí é trabalho, se deslocar. Deslocamento pro trabalho. Legal. Vamos fechar só com aquela minha queridinha que é a Fênix? Vamos lá. Vamos fechar? Eu gosto dessa motinha, você sabe que eu... Ela tem o mesmo motor da JET 50, tá, gente? Mas eu acho ela tão linda. Porque ela tem uma pegada, eu falei até pro Pablo, que ela tem uma pegada da Honda Dream. Ela lembra muito a Honda Dream. E você que gosta de uma moto pra fazer customização, uma pegada retro, essa moto ela é acessível pra caramba. É a mais barata do Brasil. Mais barata do Brasil. E tem o mesmo motor da JET 50X e ainda você consegue fazer uma senhora customização. Vou dar um exemplo. Você que gosta de veículos antigos, de fazer aquele rolê em alguns eventos de carro antigo, dá pra fazer uma customização com cestinha, como se fosse as Dream dos anos 60. Então eu tô dando mais essas ideias aí pra galera que gosta de customização. E claro, pra você que é uma moto estilosa eu gosto, eu gosto muito da Fênix. E lembrando, ela tem a mesma confiabilidade do motor da JET 50X. Qual o valor dela? Ela inclusive é mais velha que a JET. Cara, eu achei linda. Ela tem a pegada da Honda Dream, tá, gente? É muito parecida com a Honda Dream. E ela tá quanto? Ela tá R$ 7,490 em 12 vezes sem juros. R$ 7,490 em 12 vezes? Vindo pagar à vista eu ainda consigo um desconto. Consegue desconto no Pix? Consigo um desconto no Pix. Show de bola. Fabrinho, pra gente fechar esse vídeo aqui fala pra galera que quer comprar peça fala do portal e convide o pessoal pra vir pra cá. Seguinte hoje nós somos a maior rede de motopeças da linha Dafra e Shinerai. Não tem lugar mais barato e com maior estoque. Então a gente hoje tem uma linha completa de todos os modelos sendo aqueles que já saíram de linha os que ainda estão em linha os que lançaram por agora então só pra vocês terem uma ideia hoje recebemos carga de peças da SHI 175 eu vi eu vi lá Chico mesmo viu pegou da peça o estoque é grandão a gente vê aquela portinha ali aquela portinha ali é a porta da felicidade das peças tá? Vai pra Narnia ali é gigante e agora inclusive acabamos de ampliar gente eu quero pedir só desculpa porque vocês viram que o Pablo eu acabei eu tava sempre fazendo vim pra cá vim pra cá é porque tava contra a luz aí o Pablo vim pra cá então como eu não faço porte nem nada desculpa gente é porque tava contra a luz fiz o bichinho do Pablo correr pra lá e pra cá mas vai Pablo desculpa velho então vamos lá não vou cortar não vai assim mesmo quem tem hoje DAFRA e SHINERAI vocês podem comprar peças à vontade em nosso site são mais de 15 mil itens diferentes quando eu falo itens diferentes é por exemplo uma arruela é um item e um retentor é outro são mais de 15 mil itens e cada arruela cada retentor tem lá suas 10 15 unidades né então peça a gente tem a pronta entrega claro a gente não vai ter tudo né nós não somos fábrica pra ter tudo 100% e até a fábrica às vezes de qualquer marca pode ser uma BMW uma Ferrari não vai ter tudo então nós temos muita coisa aqui a pronta entrega frete grátis acima de 200 reais então colocou lá montou o carrinho deu mais de 200 frete grátis e se você colocar o cupom CHICOSEPÚVEDA você ainda vai ganhar mais de 10% além disso todo o site em 12 vezes sem juros valeu Pablinho obrigado e galera qualquer dúvida entre em contato se vocês querem pedir uma moto que vocês viram aqui entrem em contato façam a reserva deixem o contato o contato de vocês é muito importante porque às vezes a moto chega a gente entra em contato e vocês já vêm logo já deixam logo a reserva tá bom Pablinho muito obrigado valeu galera tamo junto valeu